Ah, ah Boa, faltando um segundo mano Aqui é MLG Pro E aí pessoal, estamos aqui de volta No segundo episódio Do gameplay do Matheus, que na verdade é tipo 10 segundos depois do último episódio Porque eu estou gravando de uma vez só Mas a gente está aqui nessa floresta E a floresta é muito bonita mano E tem um tiozinho aqui Vamos ver o que ele quer Opa Ok Tem uma coisa nesse jogo tipo Uns adultos perdidos no meio do mato E sempre quer pedir ajuda das crianças Ok Você não está arrebentado Esse tiozinho é melhor mano Você quer uma ajuda Tem que pegar uns coelhos Por que você não caça os coelhos você mesmo velho? Querer eu não quero mas... Ok 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 Eu acho que isso é muito mais importante do que o meu pai doente Que vai morrer em uma... Tipo, uma semana se eu não trouxer uma erva para ele Ok Ah tá Então tipo, eu vou caçar o coelho para você E daí você vai me dar uma parte dos coelhos Tipo, a minha... A minha... Recompensa Por caçar coelho Vai ser tipo Um terço dos coelhos que eu caçar Ok 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 Meu pai que se foda Eu vou caçar coelho Por isso que eu adoro sair de quest velho Tem sempre um... Tem sempre uma história urgente que você tem que resolver E daí você para para tipo, caçar uns coelhos para um desconhecido Mano, é muito bonito esse jogo Tipo, tirando eles Porque eles são tipo, um spritezinho de... De Mega Drive Mas... Os cenários e tal Ah mano Ah ah Boa, faltando um segundo mano Aqui é... MLG Pro É... Ok Mano, qual o problema das pessoas desse país velho? Desse mundo desse jogo É um... É um mais idiota que o outro velho Ah, não pensei que você seria rude Achei que vocês só iam caçar ele Viu? Esse cara me entende Começando a gostar um pouco mais dele Ah mano, a gente ganhou poção de verdade Em vez de ficar comendo erva E comendo... Semente de cafeína Semente de cafeína é café É pílula de cafeína Ah, eu ganhei um cartucho de Mega Drive Mano... Aí sim Vamo ver se o cartucho de Mega Drive Cura o meu pai Ah... Vamo ver Tem essa outra floresta aqui Lembro que tem uns... É, tem uns baúzinhos marotos aqui Pra perder um pouco mais de item Então acho que agora a gente pode continuar com a história normal Eu preciso salvar o jogo, né? Eu não salvei nenhuma vez até agora Vou voltar pra cidade salvar Mas vocês que estão assistindo No gameplay Eu vou direto pra... Pra floresta Que bonito, mano Parece... Parece umas fases do... Donkey Kong Tá ligado? Aquela que vem as vezes Ah, agora sim Primeira luta do jogo Anual, automático, opções Velocidade... Vamo botar no máximo Ah, tem um negócio legal aqui também Que... É... Eu posso, tipo, cancelar todos os... Os tipos de... Dança da Batalha Random Então, por exemplo, se a gente tá... Na hora que eu tô fazendo um gameplay Assim, que eu quero... Só, tipo, chegar num lugar Eu posso cancelar todas essas batalhas aleatórias E daí, tipo... Quando eu não tiver gravando Eu posso botar, tipo... Sete vezes mais batalhas aleatórias E daí... Eu subo de nível mais rápido, tudo bem? Eu não tenho ideia de como jogar isso aqui, velho Focar Focar agora Ah, tá Tá Tem esses esquemas aqui Eu posso focar pra usar as habilidades mais fortes, tá? Ah... Eu não tirei vida dele Foi isso que aconteceu? Eu tenho que fazer... Eu tenho que usar magia? Não tenho magia Ah... Outra carta Ah, tá Aquilo ali eu preciso... Tipo, eu preciso de dois focos pra fazer stack, é isso? Eu não sei Eu reclamo quando o jogo tem tutorial Mas quando o jogo não tem tutorial eu fico perdido Tá Você joga pedra Você tem fire step Ah, tá Agora sim Ah, eu dou tipo... Aumenta a minha força, tá ligado? Vai tipo... Vezes... Como... Oi? É... 1.5 vezes... A força do meu golpe Faz sentido É... Por algum motivo ele não consegue atacar essas... Essas... Essas blobs marotas aí 16 meias de ouro 16 meias de ouro E eu ganhei uma conquista Aí vem um novo desafiante Vem sua primeira batalha Ok Ah... Eu devia ter ganho uma conquista também quando eu peguei os coelhos Mas... Eu já tinha feito isso antes Então tipo, eu já tinha liberado sua conquista Vamos ver qual... Peraí que tem história agora Tem pegadas As pegadas são muito fundas pra ser... Um caçador Por que que você fala... Na segunda vez que você fala tipo, eles tem peitos de vir até aqui Fala coragem mano Por que que você fala igual um idiota? Ah... Essa música é estranha Badeando no barzinho Trocando as pernas Ok Vamos ver... A hora que entra a parte do trombone na música de novo Eu vou parar pra gente prestar atenção Parece aquela música que o moleque fica batendo o forno Tá ligado? Tem um vídeo que ficou muito famoso Que era um moleque que fica batendo o forno Ou... Fica batendo a porta do fogão Assim do forno E... Toca um trombone assim Se você não conhece... Parece que eu tô falando qualquer bosta... Mas não... É um vídeo que existe... Deve ter mais alguns... Deve ter mais alguns minutos Eu acho que tem um vídeo que é muito humo Espero que eu chaque fizer Umaви que pode ficar batendo o porno Deixa eu ver... É muita música do trombone Do molequinho batendo a porta do forno Ah, não parece tão ruim essas lutas não. Demorou bastante entre uma luta e outra. Vamos ver, eu consigo atacar aquilo ali sem precisar focar. Então você tem arco e flecha de água e essa moeba. Nossa, viu como tá escrito a moeba? Que estranho. Tipo a moeaba. Tipo o cara teve um derrame enquanto tava escrevendo o nome. Vou atacar uma pedra naquele bicho que voa. Por que meus ataques não funcionam direito? Pera aí que tá muito rápido isso aqui também. Aí depois eu mexo. Tá, como é que eu... Vou defender... Ok. Magia. Pera vida. Tá, quem que ataca ele então? Agora atacou. Eu não tô entendendo direito o jogo ainda. Ah, aqui que é a caverna. Tá, eu não tô pronto ainda. Eu quero... Não, eu não quero entrar mano. Eu quero ver mais coisa. Não entra automaticamente, por favor. Ah tá. É nóis, é nóis. Então aqui ó, nas opções. Eu posso colocar aqui no zero, tá ligado? Daí não vai ter batalha nunca. Então tipo, por exemplo, se eu tiver... Igual eu tô agora, porque eu tô só procurando... Se tem algum baú aqui, alguma coisa. Eu posso deixar ele aqui. Tá, essa floresta é muito maior do que eu imaginava. Vamo lá. Vamo voltar pela... Opa. É muito estranho de andar com esse jogo. Ele tem um sistema que ele desvia automaticamente quando você bate em alguma coisa, tá ligado? Então tipo, se tem um negócio aqui no caminho, ele já puxa pra esquerda, tá ligado? Tá muito estranho. É aqui que é a caverna? É. Caverna Direja. Ó, tem um sapo. Ah, não faz nada o sapo. Tá, então é bom ficar de olho no mapa, porque... O Gordinho tinha falado que é um labirinto isso aqui, né? Ahn... Tá. Tem um baú ali. Provavelmente eu vou conseguir dar a volta ali depois... Ah, isso aqui é uma escada? Meu Deus. Em breve a gente vai saber se é uma escada ou não. Tá. Então pela lógica... Eu teria que atacar... Assim... E jogar uma pedra no bicho que voa. Ó. Tá. Eu consigo defender outra pessoa? Consigo. Então eu vou defender ela. Eu vou usar ela pra recuperar a vida dela mesmo. E... Tocar outra pedra naquele bicho. Não precisava defender ela, porque ela é mais rápida. Mas tudo bem. Ah, aquele bicho tá tão forte. Duas pedras ele morre. Mas daqui a pouco vai acabar minhas pedras. Então... É um problema. Avocado Blast. Deve ser tipo Blast. Minha magia é um abacate. Minha magia é um abacate. Ok. Ah, viu? Era uma escada sim. Barres. Eu gosto que é tipo... A primeira magia do jogo é tipo... A magia do abacate. Vamos ver o que que faz. Vantagem. Vamos carregar. Menos o outro. Ele vai tocar umas pedrinhas marotas ali. Eu ia falar. Eles morrem com uma pedra só, né? Então é suave. Vamos ver o que que meu abacate faz. Avocado Blast. Ah, só funciona em uma pessoa. Vamos atacar. E joga um apelo. Ah, tá. Por que que avocado então? Era pra ter alguma animação que eu pulei sem querer, né? Magic Gum. Que faz o chicletinha maluco aqui. Acessório personal. Ele pode contra-atacar durante a defesa. Ok. Quem que tem mais vida? O Ed The Shot tem mais vida. Então eu vou dar isso aqui pra ele. Daí eu vou dar a pena pra ela. Por que que ela não tem armadura? Eu devia ter comprado uma armadura pra ela. Por isso que ela tá sempre morrendo, toda hora. Eu não comprei armadura pra ela. Tá bom. Todo mundo ataca ele. O primeiro mata e o resto... Mano. Sabe que é porque eu tô usando a espada? Vamos ver se eu trocar por adaga, se eu consigo acertar mais. Porque tipo, meu personagem principal é tipo cego, tá ligado? Ele acerta um golpe a cada vinte que ele dá. É. Pra um labirinto é realmente... Sempre, né? Os caras falam... Ah, isso aqui tá fácil demais. E daí, tipo... Chega um monstro gigante do nada. Ah, eu sou um botânico. Faz sentido. Por isso que eu sei da erva Menchu. Mariac Menoso. Mariac Menoso. É a mesma erva, cara. Não adianta. Não tem flor em nenhuma das duas. Isso é uma pedra. Mariac Menoso. Tipo... Apontando pra um cachorro, tá ligado? E essa aqui? Que tipo de erva que é essa daqui? Ah, tem um save point aqui. Documenta Chile. Ah, eu vou salvar. E... Vou parar o episódio por aqui. E depois... Eu acho que vou parar de ficar fazendo... Encerramento e abertura de episódio, porque... Vai ficar chato. Mas é nóis.